cansei de passar vergonha nesse jogo cansei cansei não vai jogar se falou cansei de passar vergonha não vai gravar cê falou eu vou gravar querido ele só quer ganhar eu vou gravar não eu já estou gravando é malandreo mesmo em como desativar o chat para eu tô conversando com os cara que eles querem me dar uma cachorra para engravidar pensei que teríamos um recruta no time o pedro fica fazendo graça o dia que ele pegar recruta mais uma vez que ele pega recruta eu quero ver vamos só dar risada só carai esse lugar aqui é uma bosta aqui é bom querido não tem nenhum buraquinho para tapar aqui não fechando garagem aqui vou fechar lá em cima caralho mano tem um enxame de rato essa porra eu vi não sabia nem em qual deles eu atirava ó o colete aí galieia 10 segundos restante o galieia galieia o apatite sou muito destruidor de carrotas nossa mano os moleques são inspirado o se estourarem a garagem minha vida aí miados tá cuidado teu pai teu cun ah alguém colocou castor gente sério 2016 pedro pedrinho pedrinho o que tá fazendo pedro falta um reinforce aí ó com a tiff ah foda-se caguei aonde a gente falta um reforço é que precisa olha os caras aqui olha aí olha aí olha o castor o ataque do castor 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 que vergonha meu deus tem um monte de reforço aqui mano faço bem aqui ah eles se mataram no meio então não tem problema não tô nem vendo a porta opa passou aqui já a gente estão correndo aqui a que que foi isso tio ah não é possível isso meu deus do céu da cover virei na porta virei na nossa nossa eu não tô conseguindo trocar tiro com esse cara não véi tô muito emocionado o otário fica aí parado né sim desemocionei mais tem mais um morreu é o bug eu matei um e tem o bug ai ai as costas ai pinto é que tu matou ele o funk eles entraram pela garagem mano é ver se tinha dois já lá em baixo do lado virei na lá nas costas do virei na hora ali o funk tá lá preparando um bolinho pros caras tô sentindo que eu vou morrer ali funk na direita e esquerda eu sei eu sei mas o funk boy falta um deixa eu pôr na câmera deixa eu ver se eu achei boa funk black cat nem vi onde você matou porque eu tava brigando por que você tá com esse irmão é só tomou um hs antes olha os caras mano cadê o drizzz ele ficou bravinho que morreu? hummm o drizzz tá quietinho tá quietinho será que ele se multou e não sabe? hummm ele nunca surgiu né ele vai ser um recruta agora ué malandro tá ali em silencinho fazendo todo esse charme todo viadão todo viadão todo viadão todo viadão todo viadão todo viadão uma arregaçada por que que eu fui seguindo o virena? o virena nem eu ia pular pra fora do mapa com o carrinho mentira eu não entendi ele pulou e eu também fui foi foda-se por que que a gente foi pra lá? não sei eu te segui eu não sei o que eu tenho na cabeça mano eu queria só ver se dá o ponto pulando aí eu falei que se pula foda-se eu vou pular em lugar nenhum beleza ai que eu quero alguém achou alguma iiii terceiro andar né uhum e aqui em baixo não é não vai lá em cima iiii iiii rodei 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 passei ai meu doido do céu 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 psss passei não errei o lado sai daqui iiii eu dei pra época ah não mano ah não errei o lado caralho na hora que eu ia marcar essa porra eu acho que eu creio que é ali ó ah não 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 é aqui não é na janela do final do corredor ali mas da pra chegar por aqui então foda-se é no outro é do outro lado ó os caras não tão jogando porra nenhuma psss agressivo cara gente ah ganhamos outro ganhamos aquele doido o funk carregou a gente psss 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 não é lá no quarto com o banheiro? é superior isso esse mesmo esse mesmo os caras estavam tem uns caras maroteiros ali entre o caminho o dançador c4 calma ai pach vai não vamos mudar a carreira tem dois no banheiro pachim dois no banheiro psss 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 derrubei 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 ai meu deus outra granada derrubei dois derrubei dois derrubei dois roxelau roxelau dois tão caido ah driss é sério driss é sério que você fez essa cauda de fusão? mano tem dois caido vei não tem não tem não tem tem dois caido tem dois caido não tem ah tem tem vai tem um pelo menos não ouvi não dois eu derrubei um em cada granada agora eu achei o rosto porra fui seco tinha dois cara mirando na janela que eu tava é então porque no carrinho vi dois caras olha essa doze né ai meu deus o cara tentou pular na sacada que ele ia fazer fudeu fudeu e ele tentou correr na sacada olha aqui o cara que ele é ridiculo o cara tem munição não choque não olha os cara mal rabuda tio noooossa mano matou o draz ah mano draz draz é foda é refém é refém é refém toda regaça toda regaça toda regaça é refém? é né é opa chief tu vai de yeager no refém mano é yeager é vida porque eu to acostumado a jogar com a arma dele agora ai é só colocar os yeager por fora ai você impede de entrar até etia dessas coisas tá ligado você não deixa nunca perto do refém pro cara jogar um fusel mas ainda assim o yeager tem sua utilidade tem tem nem pegar fuse contra refém ah pega é então chega meio atrasado no espalho assim é raro a gente pegar fuse contra refém o 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 Fica cuidando da porta que eu cuido buraquinho. Só mais 5 segundos. Refém não localizado. Aonde eu fati? Fica aí querido. Estou fazendo reforço? O que eu tenho aqui? Aqui ó. Aqui ó. Atiraram aqui ó. Atiraram aqui ó. Estão fazendo rapel aqui. O que você está falando? Marquei onde está todo mundo. Ah mano. Eu não acredito. Eu ia matar esse filho da puta velho. Será que eu consigo marotar esses caras por baixo aqui? Eles estão em cima da cozinha. Será que eu consigo? Na porta do rapel o cara está mano. Você sair pela livraria da esquerda da cozinha você pega. Tá. Aí corre para a direita. Ah o punk já está aqui. O punk viveu. Então não sai não. Essa porta aí tem ali ó. O cara já tirou. Não tem como eu sair daqui? Tem sim. Volta aqui. Volta aqui ó. Eu fiz um buraco aqui. É mas não dá para mim sair daqui. Ô Drizzi tenta pegar o cara. Aí foi. Boa. Nossa foi uma só mano. Ih esse filho da puta aí. Drizzi fica... Drizzi não. Viliano fica de olho agora na porta que tu passou. Cuidado. Ai ai. Tem dois ali Viliano. Fora da porta. Ah mano. Tava me movendo. Filha da puta. Gente tem um lá na sala de Star. Não vai por aí. Não vai por aí. Não vai por aí. Que o cara sabe que tu vai aparecer. Tem um na sala de Star queridos. Pior que não tem nenhum. Júlio. Ai ai Pedro. Ai. Falta um Pedro. Ai ai. Não vai por aí não. Não vai por aí não. Ai não. Ai não. Que ele já sabe que está ai. Vou pegar o refém. Puto. O Pedro põe para carregar e dá a cara. A gente tem agonia. Vai vai no refém. Eles estão ali. Ali na janela. Ele está na janela. Levanto. Viliano. Aliados eliminados. Fora da missão. Pior que sim. Ele deu a EGS. Estava meado mano. Esse Pedro é uma batata mesmo. É muito batatão. Ele vai para os caras recarregando. Quem sobreviveu até o final da parra do rapido. Você está escondido. Eu. Seu filho. Vamos apontar. Foi você. Então fique calado. Você é muito batata né velho. O cara é batata e ainda se frita. Deus do céu. Você só posta as partidas ai que você ganha Pati? Só as que eu ganho querido. Eu gravo 85 partidas por dia. É que você é a lenda agora né. Eu tenho o direito de postar só as que eu ganho. Os caras. Você já postou alguma que você perdeu? Já. Várias. Não. Tem que perder alguma para postar que perdeu né Pati? É. Eu deixo os caras. Eu deixo os inimigos ganharem. Ou a gente fica brincando. Vai todo mundo de recruta. É. Eu coloco o funk de Troy no outro time. O funk de Troy. Sempre tem umas derrotas. Mas ai nunca é jogo o jogo mesmo. Não. A gente joga sério não tem derrota. Ou quando a gente joga com Pedro né. Pedro no fax. Duda pipitiu. Não me fala. Não me fala isso não. Só 7. Só 7. Aí não tem o que fazer. Mano eu vi vídeo do só 7 pulando lá no. Pra quebrar a trap. Mano o só 7 é muito engraçado jogando essa porra. Mas eu vou te falar sempre que eu jogo com o só 7 ele joga bem mano. Eu não sei porque. Ele joga bem. Ele joga bem mano. Todo mundo fica. Ah o só 7 mori. Sempre que eu jogo com o só 7 ele joga bem. Acho que é porque ele quer me impressionar. Porque ele quer comer meu culo. Desculpa alguma coisa assim. Clieno olha aqui atrás. Eu se fosse vocês não. Não subia na sacada. Que é o que eu vou fazer agora. Que que foi? Era essa sua luzinha aí? Era a luzinha. Pera aí pra te ver se tem alguém aí. Estoura na sala. Tá. Se alguém eu vou varar. Se eu pudesse é o Drizzi. O Drizzi. Oi. Não quer vir aqui. Não quer vir aqui. Fé. Aqui na janela do refém. Tem. Tem. Tem a Croch aqui. O Croch correu. O Drizzi. Tô mirando na porta lá. Pra ela não fugir. Tá. Eu continuo olhando aí. Vileninha. Ah eu caí. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Vou mandar o carrinho. Onde ela tá? Onde ela meteu o pé. Já não tá mais aí não. Onde ela meteu o pé. A porta tá fechada a Drizzi. Tá aqui ó. Tá aqui na frente ó. Ah não. O Hulk tá ali. Não. Ela que fechou a porta. Ah. Ela tava ali velho. Ela tava no cantinho da Sheriff velho. Ah. Ela tá no cantinho. Nossa. Não dava pra ver pra ti. Não dava pra ver mano. Não. Mas eu não entrei não velho. Olha isso velho. Na direita aqui. Nossa. Eu não vi. Eu vi depois que ela atirou só. Ela tá aqui nem escuro. Filha da puta. Drizzi. Ai ai. Depondo o carregador. Boa Drizzi. Peguei. Ai ai Drizzi. Ai ai Drizzi. Pô. Alguém tá... Alguém tá fora da casa ainda. Que agulha. Ô Pedro. Você também pode usar o V. Você sabia seu filha da puta. Tá. Mas eu não consigo cara. Não tem... Alguém tá... Alguém tá fora da casa mano. Poder nação pra isso. Pra que é Funk? Ô... Você só. Eu preciso cair e ser revivido. Funk. Falta dois Funk. Entendeu o cara aqui? Não sei mas eu tô com um fio de vida mano. Falta um Funk. Já era. Ô Pedro já tá... Ai 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 meu Deus do céu. Vem 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 vem. Puta aqui. Ai eu morri pra ele ainda mano. Minha Nossa Senhora o caminho. Pedro quer fazer o caminho mais longo do jogo. Minha Nossa Senhora boa Vilhena. Qual era o caminho mais largo da vida? Era só pular da janela que tava na sua frente besta. Deixa eu imaginar na sua frente aberta com o Funk te dando cover. Nossa Senhora. Muteco do Vilhena. Maluco de costas velho. Olha os caras. Vilhena fez alguma coisa. Ai caralho. Mano tomou na boca ali que ele saiu do jogo. Ninguém vai de... De Thatcher? Eu nem preciso. Né. Pra que querido? Eu não vou te ter morte. Que é GG isso. E essa luzinha ai ô Pedro? Se o cara atirar esse bagulho ele quebra ou não? A luzinha? Não a luzinha é essa. Só se tiver de jammer. É pra... Você explode. É pra você ficar... Cego os caras. Você não ficou cego não? Eu sei então mas... Se o cara atirar... Fiquei mas se o cara atirar... A luz do seu escudo ele quebra? Tipo não funciona mais ou não? Não. A gente vamos encontrar o refém. Caralho que lógica. É LED. Tá ligado? Não tem conta. Que que foi ou foi tipo... Não eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O que? O que? Tipo de atirar na luz do escudo. Os caras metralham o escudo e não quebra as luzinhas ali. Ah não eu nunca tinha pensado nisso. É o único jeito de fuder o bagulho é com o jammer. O jammer não funciona. Ah o jammer não funciona. Impede o bagulho de funcionar? Aham. Sabia não velho. Eu vou em baixo. Caralho. Quem subiu nessa porra? Não virena. Não virena. É o mesmo lugar não mano. É o mesmo lugar não. É o cara tá marotando. Ele tá marotando naquele lugar. Cuidado. Ele abriu as duas janelas mano. Spawn olhando pra cima já. Agora é no do banheiro. Não é no mesmo não. É no do banheiro. O cara também conseguiu os banheiros. Ah a Virena caiu velho. Puta. Só porque o Virena matou ele caiu. É bem aqui. É bem aqui. O cara tá olhando pra cá. É. Caiu. Ah não é não. Não é não. Não tem como voltar né. Não. Não. Ah não. Até tem. Tenta voltar. Tenta entrar e buscar. Tenta procurar uma sala. Mas acabou já tá. Já tá dois a três. Peraí peraí. Deixa eu ver se tem alguém marotando. Peraí. 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 Não tem ninguém olhando na janela. Peraí. 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 Iba. Peraí. Na droga. Peraí. Peraí. Deixa eu jogar o meu carrinho aqui. Não sei, ele foi parar meu carrinho aqui. Pega a câmera dele. Porra, meu carrinho entrou no... Não, ele caiu no... No infinito? Tô vendo a refém. Ah, tá. Tem um cara dentro da banheira. Ele vai sair agora. Olha a porta, Flank. Olha a porta aí que eu vou olhar o banheiro. Tô olhando. Tem um na banheira, Drizzy. A próxima não, tá de shot. A próxima não, a gente vai sair. Ai, que mentira, mano. Que mentira, velho. Ele deu que tava na banheira, entrei e agachei. Frank, me dá cover aqui. Tá na banheira mirada aí, ô Frank. Ele tá mirada aí? Tá bem na direitinha da banheira. E aí? Fecha, fecha, fecha. A próxima tá entrando aí. Ela tá sem shot. Foi mirada pra ti, pelo amor de Deus, mano. Eu tô de olho na... Ali é mirada aí, velho. Ah, não deu, mano. Não dá pra ficar mirada com essa porra dessa fog. Tá bom, tá frouxe. A frouxe tá do lado de fora. Não, tem dois, tem dois. Não posso só frouxe, não. Ele não tá caído ali dentro da banheira? Ah, tem um caído na banheira. É isso mesmo, é isso mesmo. O Jäger tá caído na banheira. Eu derrubei o Jäger na banheira. É, é isso mesmo, é isso mesmo. É, a frouxe tá fora, ô Frank. Eu derrubei aí, Frank. Pode ficar tranquilo. Tá vindo, tá vindo, Frank. Tá vindo, tá vindo na esquerda. Ela tava na outra sala aí na frente. Aqui tem... Ela tá aí mesmo, aí mesmo, aí. O Patife matou... Ah, o cara da banheira morreu. Que susto, velho. Porra. Mano, aqui tem como pular? Tem. Se você pegar esse mapa, foi isso. Se você pegar esse mapa, foi isso. Ah, tá aí, maliado. Você perguntou se tinha como pular, se eu não pular. Eu falei, porra. É um pra baixo, mano. Nunca pula janela reta, assim. É isso que eu perguntei, mano. Pensa... Eu pensei que era tipo, se dá pra pular. Eu falei, dá pra pular, é só apertar espaço. Porra, mano. Ah, eu não acredito nisso, sério. Na moral, que desastre, hein? Só porque eu sabia que tem como pular, né, mano? Porra. Me chamem. Você tem, né, mano? Essa foi a verdadeira heart-breaking defeat. Tom.